Euphorbia lactiacristata. Eu vou estar falando hoje como eu cuido dessa planta, os cuidados que eu tenho com ela. É uma planta belíssima, de um valor ornamental muito grande, então hoje eu vou estar falando sobre isso. A terra de plantio que eu usei na minha euphorbia foi uma parte de terra vegetal, uma parte de areia de rio e uma parte de casca de arroz carbonizado. Isso é um substrato que me dá uma boa qualidade e uma boa drenagem. Luminosidade que eu mantenho essa planta. Bem, essa planta eu mantenho ela a sol pleno. Agora, eu quero mostrar que tem algumas regrinhas mesmo com essa planta sol pleno. Vejam, essa aqui por exemplo, eu deixei passar um pouco o ponto de rega, secou o substrato, ficou algum ponto seco. Vejam que nesse sol quente, ele deu uma prejudicadinha nela. Então, o que eu aconselho? Quando está secando o substrato, volte a regar novamente. Esse é o ponto dessa planta. Esse foi o vídeo dos cuidados com a euphorbia cristata. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.